Mais carnaval, vamos chegar aqui na rainha de bateria da Acadêmicos da Tua Pé, Andréa Capitulino. Tá maravilhosa, viu? Obrigada, meus amores! Olha a mão, tá gelada! Tá gelada a minha também, aqui, todo nervoso. Me conta uma coisa, no carnaval de 2019, você tava com uma fantasia que tava mais impactante, né? A robótica. E você tá com uma fantasia linda, que está mais mobilidade no carnaval de 2020. Olha esse look mais carnaval, chora nessa pedraria, chora nesse chatom, chora nesse brilho. Me conta uma coisa, de quem é essa fantasia? Quem ajudou você a compor esse look? Gente, é do querido Wagner Moreira Júnior, mandar um beijão pra ele. Maquiagem do Lan Vogue, um querido, e o nosso carnavalesco maravilhoso, Wagner, né, gente? E a gente vem representando a baliza, a bateria vem toda de fanfarra. E a gente vai buscar o que é nosso, essa noite que tá engasgada, né? Isso aí, vai brilhar, já tá brilhando aqui, né? Já tô brilhando aqui, já, né? Tô brilhando, e tô, assim, muito confiante, porque você vê, choveu o dia todo, e olha essa noite linda que tá fazendo. O mundo do samba pede, Santa Clara manda parar, né? Santa Clara manda parar, gente, já conversei com ela, já. Ótimo destino pra você, arrebenta, seja feliz. Obrigada, quero mandar um beijão pra todos vocês no TV Mais Carnaval, vocês estão maravilhosos. Vocês abrilhantam esse espetáculo, vocês são incríveis. E desejar um carnaval incrível pra todas as co-irmãs. E, gente, vamos lá, vamos curtir, porque chegou a nossa hora. É palavra de rainha, compartilha o ano inteiro. É o meu coração!